Cadê vocês? Aê, tá todo mundo aqui, caralho. Amém. Pô, não, então, pedra, se tu pegava duas, dava pra fazer. Não, tem que coletar ela, aí coleta ela assim, ó. Entendeu? Ah, boa! Agora eu vou fazer aqui uma lâmina, calma aí. Fiz uma lâmina. Vamos fazer a lâmina, fala pra mim. Duas predas, duas predas. Ah, é duas pedras? É, duas predas, fala certo, burro. Duas predas? Burro pra caralho. Você que é burro. Vamos fazer nossa casinha aqui, eu tô cortando o ramo. Ai, que susto, velho. Que que foi isso? Eu peguei uma preda. Ó, gente, vem aqui rapidão. O quê? Eu quero ver quem se equilibra no tronco aqui melhor. Vai, vai. Meu Deus. Pula em cima do tronco, vai. Esse aqui, ó. Pula ali. Vai, 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 vai. Eu acho que tem uma... Ah, eu tô vendo. Não, o skin... Nossa, caralho. Tá de boa. Não, não, tá de boa. Se pega. Pera, o skin foi picado, olha a vida dele. Não, não, pô, tá de boa. Que que é isso? Caralho, maluco, tá com o negócio, né? Ela tá viva ainda? Matou. Agora tem que... Matei. Olha, a gente precisa de uma lâmina pra... Gente, vocês não querem fazer casa. Eu tenho lâmina, deixa eu pegar lâmina. Tira a carne, tira a carne. Coleta a carne. Isso aí, Bear Grylls, puro. Ai, eu vou comer essa cobra. Que delícia. Tá, vamos... Oh, vamos fazer coisa aqui pra coletar água. Vamos fazer coisa... Ai, rua de cobra. Deterioração. 19 minutos. Pega pra cozinhar, pega pra cozinhar. 19 minutos. Caraca, tem que ser muito rápido. Cap, cap. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Vamos fazer coisa pra pegar água aqui, ó. Tá aqui o de banana. Ei, irmão, calma aí. Bora. Tem nem machada aí, velho. Ah, eu tenho lâmina. Você acalma. Oh, tem frutinha aqui. Pega os cocôs. Laranja. Laranjinha. Isso não é laranja, não. Eu achei uma caverna. Achei uma caverna. Tá aqui, ó. Do lado de vocês aqui, seus bobos. Cadê? Cadê a caverna, bichinhos? Cadê? Aqui, ó. Tá aqui. Calma aí, deixa eu só pegar um cipó aqui. Boa. Cadê? Isso não é uma caverna. É uma caverna, não ia. Pera aí, bicho. Não entra, não. Cuidado, pode ter um escorpião. Tem o escorpião, tem o escorpião. Tem o escorpião. Onde? Cadê o escorpião? Tá ali, velho. Ah, tá a calúmina nele. Faz assim, ó. Como é que quer ficar na pedra? Ei, bicho, corre. Onde é que vocês estão, velho? A caverna aqui, bicho. Não, a caverna não. Tem muito inseto, gente. Mano, tá aqui entrando na caverna. É, é. Não jogou mais... Porque a gente tem muita cobra. Nossa, escorpião. Cuidado com o escorpião. É, não. Escolpião. Como que mata ele? É imortal essa porra, velho. Alguém viu a vida do Skid? Não, não. Tá de boa a minha vida. Relaxa. Matar o escorpião? É que o Skid tomei picada de cobra. É que com o calango. Mateu o calango. Matou o calango, coitado, velho. Mano, joga a lâmina nele. Como é que joga? Nem sei se é que cadê a minha lâmina. Minha lâmina acho que quebrou. Gente, acho que eu tô com parasita. Matei. É, tem acento mesmo ali. O véio de ferro. O véio de ferro. Pô, vamos aqui fora fazer as coisas que tem que fazer? Vamos aqui fora começar a colher antes que... É, a gente tá até perdendo tempo, querendo. Mas a gente pode usar essa caverna de abrigo, mano. Sim, isso é problema de inseto. Por que você tá dormindo no meio do... Foi sem querer, foi sem querer. A gente vai morrer. Vou não, vou não. Tá passando veneno já, relaxa. Foi uma banana. Tô comendo. Ah, vai, vai, vamos pegar, vamos pegar, vamos fazer... Tu faz sushi aí com essa carne da cobra, hein? Sushi com a carne da cobra. É sushi de cobra, hein, mano? Mano, corta a madeira. Corta a madeira aí, quem tem lâmina. Aqui, ó. Porra, tinha madeira na entrada, velho. Qual é? Tô pegando madeira pra caralho essa porra. Tô vendo. Por isso que tu... Eu derrubei uma árvore aqui, velho. Oi, Skid. Gente, tem cábuas de fio que são aqui pra fazer fogo. Vem aqui pegar, vem aqui pegar. Calma, calma. A gente tá... Vem aqui. Ah, pega aí, pô. Eu não tenho mais espaço, cara. Eu tô... Eu tô ocupado aqui. Beleza. Aqui, aqui tem tábua de fricção. Já peguei também. Não tem espaço na mochila. Como? Eu vou dropar uma... Uma tábua aqui dentro. Não, é só tu organizar teu... O teu inventário. É que nem os dentívoros. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui um... Coisinho pra a gente... Fazer uma toxinha, né? Uma toxinha gostosa. Mas que susto, velho. O homem da caverna saiu ali. Fuga. 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 Fuga, pequeno. Vai, ó. Vou fazer aqui, hein. Ó, aqui, ó. Quem tem galho... Quem tem ramo... Cap, cap, cap. Aqui atrás, ó. Deposita, deposita aqui. Eu tô procura... Pera, galho pequeno eu não tenho, não. Ah, tu faz, ó. Tropei. Sai, sai. Aí tu pega aqui. Achei uma folha seca. Vocês entenderam pra que é que é a folha seca? Não. Eu não falei mesmo, seu bobo. Bobo. Agora eu vou acender. Eu vou acender. Calma aí. Descente. Deixa eu... Deixa eu... Bota a pedra com pedra. Calma, calma. Precisa a folha seca. Folha. Traz pra cá. Tem alguém morrendo. Ah, alguém procura água, gente. Ah, é. Verdade. Eu tô falando isso há um tempão. Você tem que... Folha seca. De folha seca. Eu vou ficar maluco. O problema de sobreviver não é a sobrevivência, velho. Ai, gente. O filho da Gertrude isso aqui, mano. Onde? Ah, passa pro lado. Só avisa o fechismo. Cadê a Gertrude? Cadê a filha da Gertrude? Tá aqui. Aqui? Ele errou. Perdeu, hein. Perdeu. Não, calma. Eu tenho outra. Eu tenho outra. Tá focando em mim. Tá focando em mim. Agora a gente precisa do que eu falei antes, né? De folha seca, Vixi. Dá tua folha seca aqui. Gente, não faz fogo ainda. Não faz fogo ainda, porque a gente nem tem água ainda pra... Vem, vem. Dá a folha seca. Dá a folha seca. Como que eu coloco? Me dá a folha seca. Dá pra mim, então. Mas se eu cozinhar o como? Ah, se... Se eu cozinhar o como? Ah, tu falou. Se tu cozinhar. Cadê a folha seca? Onde é que fica, hein? Qual a parte do inventário? No crafting? Era pra ser TAB, Vixi? Que Vixi? É no TAB. O Vixi não tem folha seca, gente. Mano, calma aí. Mano, a folha seca sumiu no meu inventário. Eu acho que tu comeu. Deixa eu pôr a banana aqui. Gente, eu tô com uma toxina mortal no meu corpo, gente. Véio, como é que tu conseguiu isso? Ele lambeu um sapo, velho. Ele atrapou. Ai, cobra. A cobra me atacou. A cobra me atacou. Relaxa, relaxa, relaxa. Como é que eu tiro essa toxina? Fudeu. Vou morrer. A cobra me atacou, gente. Ali tem um spawn de cobra, mano. Nem fudeu. É isso. Mano, cadê? Cadê todo mundo? Ah, não. Calma, deixa eu te dar aqui. Mano, eu me ferrei. Eu tomei uma mordida de cobra. Uma picada de cobra. Lá naquele lugarzinho lá. Ele tomou uma mordida de pau. Hã? De cobra, velho? Ele falou que levou uma mordida de pau, velho. Que isso, velho? Ah, velho. Caralho. Aqui, cara. Aqui, ó. Folha seca, folha seca. Muita folha seca. Gente, eu tô morrendo. Eu tô com febre. Tô morrendo, gente. Cadê você? Meu Deus, aqui. Ele tá aqui porque ele passou pela cobra. Ele passou pela cobra, mano. Caralho, caralho. Eu tô com muitos venenos do mundo. Nossa, velho. Nossa, eu sou um depósito de veneno, mano. Pô, Deus. Procura, procura na nota. Procura na nota. Procura não, velho. Procura na nota. Nossa, eu vou causar um caos. Procura na nota. Procura na nota. Galera, olha no chão aí, ó. Não, comem os cogumelos. Febre, febre. É um sapo. Por que que tu pegou um sapo? É um sapo, velho. O que causa é isso, mano? Ele se faz um. Pega na mão, pega na mão, pega na mão. Vem seta venenosa, mano. Pega essa porra, velho. Por que que tu pegou um sapo chamado sapo venenoso? Destrói. Destrói essa porra. Destrói essa porra. Vou destruir a porra. Eu não tinha lido ainda que ele era venenoso, porra. Pô, Deus do céu, caralho. Peguei, peguei, peguei. Eu vou morrer. O sapo tinha uma nametag aqui no Amazonas. Tu tem que comer alguma coisa. Lê ali no livrinho. Não, essa porra é seca aqui, bitch, caralho. Não, isso daí é o que a gente trouxe agora, bichos. Como é que eu... Ah, não, é o... Vamos com o cogumelo aqui pra ver se é bom, capi. Olha, eu disse o cogumelo aqui. Mano, como é que eu vou comer... O que que eu como pra passar bem? Não, tá bom, gente. Vamos com o cogumelo aqui. Vai que você passa bem. Não, esse daqui me matou antes. Esse daqui me matou antes. Ah, é? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Come, come logo, cara. Come, come, come. Come alguma coisa. Eu vou comer todos os cogumelos. Gente, eu tô passando mal. Eu tô por veneno. Puta, que bosta esse saldo. Eu vou pegar a carne dele. Vambora. Marca o vídeo, é isso que importa. Caralho, deixa a mesma coisa aí. Eu tinha machado e tudo mais, velho. Tá, tá. Explodiu tudo aqui. Mano, vocês pegaram. Ah, beleza. Os caras pegaram. Oh, como é que eu... Pega a folha seca. Pega a folha seca, por favor. Mano, sempre tem cobra nessa merda desse tronquinho, velho. Eu preciso de... Cadê a folha seca? Cadê a folha seca? Bitch, eu tenho a folha seca aqui, mas como é que eu... Tu dropa ela. Dropa ela pra mim. Dropo? Eu tenho que pegar. Peraí, onde é que tá a folha seca? Boa. Eu dropei no teu pé. Esse cara é todo desesperado, mano. O cara é todo desesperado. Não dá não, assim. Tá, vamos lá pegar água. Como é que a gente vai pegar água? Como é que a gente vai pegar água? Olha, tem banana. Que gostoso. Ah, gente, eu cansei. Eu acho que eu não vou conseguir fazer fogo. Meu Deus. Caralho, bitch. Você não sabe fazer fogo, não? Vai tomar no teu cú ou é o merda? Fiz tudo até agora. Eu vou dormir. Vai tomar no cú. Eu vou dormir. Meu Deus do céu. Caralho, caralho. Eu tô com febre. Eu tô envenenado. Eu vou morrer. Eu vou morrer dormindo. Eu vou morrer dormindo. Calma que eu te ajudo. Gente, eu vou morrer. Eu tenho muita comida. Você não tem noção de quanta comida eu tenho. Bom, mas o bom é que vai ficar aí a comida, né? Não vai embora, então. Olha, eu cortei uns troncos. Eu cortei uns troncos. Caraca, hein? Oh, eu vou morrer aqui. Você não quer pegar carne de sapo. Eu vou morrer. Alguém pegou meu machado, né? Corri. Ah, velho. Esse jogo aqui é triste. Antes de terminar o vídeo, só um minuto de silêncio. Obrigado, deu 10 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho